Olá, muito bom dia para você que vai acompanhar a partir de agora aqui dos 6 horas notícias, as principais notícias da madrugada e também desta manhã. Bom dia para você em casa, bom dia para você Marcelo Asmar. Bom dia Juliano Couto, um ótimo dia para você que está aí do outro lado, já está acordado, planejando a garotada para levar para a escola ou se planejando para poder ir para o trabalho. Um ótimo dia, não se esqueça de mandar aquela foto e aquele vídeo do que está acontecendo aí pela sua comunidade no nosso WhatsApp, né Juliano? É verdade, manda seu vídeo, manda sua foto, não esquece de falar qual o seu bairro. Está aqui no nosso telão 993276649, a gente quer a sua participação aqui no 6 horas notícias. Vamos aos destaques do nosso 6 horas notícias de hoje. Dois homens foram executados depois de assaltar uma clínica odontológica no centro de Manaus. É, e você vai ver também que um mototaxista foi executado a tiros na tarde de ontem no conjunto Oswaldo Frota, na zona norte de Manaus. O crime pode ter sido um acerto de contas. E a gente vai trazer que três homens, entre eles um adolescente, foram detidos durante uma perseguição policial na zona sul de Manaus. O governo do estado faz aí aproximadamente, gastando por mês, cerca de 2 milhões de reais com limpeza de piscinas de escolas públicas aqui no Amazonas. A gente vai trazer que o IPAAM continua investigando empresas coletoras de resíduos que atendem as empresas do distrito e que estariam poluindo o meio ambiente. É isso aí, e um campeão pan-americano, também bronze nas Olimpíadas de Pequim, vai deixar o esporte. É a despedida de Sandro Viana. Tudo isso e muito mais a partir de agora, né Juliano? É isso aí, no Seis Horas Notícias, que já está no ar. Sabe aquele justiceiro que atua na cidade matando aí os bandidos? Pois é, ele agiu de novo e dessa vez dois bandidos foram mortos. Os dois homens foram executados depois de assaltarem uma clínica odontológica no centro de Manaus. Quem vai trazer os detalhes pra gente é Patrícia de Paula. O assalto foi por volta das três e meia da tarde. Dois rapazes entraram na clínica odontológica que fica na avenida Epaminondas, centro de Manaus, com uma arma de fogo, calibre 38, e conseguiram roubar celulares e depois prenderam algumas pessoas nos compartimentos da clínica. A polícia foi acionada por uma das pessoas que estava presa no local. Segundo informações para fugir da polícia, os dois rapazes resolveram correr aqui na avenida Epaminondas, entraram nesse ônibus da linha 111, que vai direto para o bairro do Santo Antônio, mas quando eles estavam colocando o pé na escada do ônibus, apareceu uma outra pessoa, uma terceira pessoa, que disparou contra a vida dos dois rapazes. Até o momento, essa pessoa ainda não foi identificada e está sendo chamada de justiceiro. Os populares que estavam no local falaram que os dois faziam muitos assaltos na área. Os policiais ainda informaram que a pessoa que atirou e os dois assaltantes não foram identificados. Na clínica, preferiram não falar sobre o assunto, mas a população já não sente tranquilidade em ter que passar pelo centro. Tem muito ladrão, né? Tem muito bandido. Agora mesmo ali tem um caído lá. Muito assalto, né? É, muito assalto. A gente pode mais nem andar. E não acaba por aí. Um mototaxista foi executado a tiros na tarde de ontem no Conjunto Oswaldo Frota, na zona norte de Manaus. O crime pode ter sido um acerto de contas, segundo a polícia. O sangue da vítima ficou na calçada deste mercadinho, da rua Gravataí, na Cidade Nova, zona norte de Manaus. O rapaz assassinado foi o mototaxista Reginaldo da Silva Macedo Rego, de 38 anos. O crime foi no final da tarde desta terça-feira. A vítima estava em frente a este mercadinho, que na hora estava aberto. Aqui também funciona um ponto de mototaxi. O rapaz estava sentado quando uma dupla suspeita se aproximou e o garupa da motocicleta desceu com uma arma em punho. Ele disparou várias vezes contra o rapaz, que ainda tentou fugir, mas morreu ainda aqui no local. Pelo menos cinco tiros atingiram o homem na cabeça, tórax, abdômen e coxa esquerda. Dois projéteis foram encontrados pela perícia no local. A gente pediu para o gigante checar o nome dele no sistema e nada constou. Só que isso aqui é um ponto de tráfico de entorpecentes bem conhecido. E alguns treinos informam que ele tinha envolvimento com o comércio. No local de execução, familiares não quiseram comentar o caso. A dupla responsável pelo crime não foi localizada pela polícia. O corpo de Reginaldo foi levado ao Instituto Médico Legal. E a polícia está investigando esse caso ainda. E olha só, três homens, entre eles um adolescente, foram detidos durante uma perseguição policial na zona sul da capital. O trio pretendia cometer arrastões usando o cargo da mãe de um dos jovens. O repórter Valdir Adriano é quem traz essa história pra gente. O tumulto na delegacia foi causado por familiares de um adolescente de 17 anos, detido com outros dois suspeitos de assalto. Os parentes do jovem querem que a polícia aceite a ideia que o rapaz foi induzido ao crime pelos comparsas. Segundo a polícia, os criminosos tentaram cometer arrastões na zona centro-sul de Manaus quando se depararam com a primeira viatura da polícia. Deu-se início, então, a uma perseguição que só terminou na zona sul de Manaus, na feira da Manaus Moderna, quando o veículo usado pelos suspeitos ficou inutilizado. O veículo, a princípio, pertence à mãe de um dos menores, que inclusive estava dirigindo o veículo na ocasião. Vamos tentar conduzir o veículo, que já que o veículo ficou bastante avariado, vai ser necessária a solicitação de um guincho pra conduzi-lo. Durante a perseguição, vários outros carros foram danificados nas zonas sul e centro-sul. No trajeto, os suspeitos também se desfizeram da materialidade do crime. Somente uma máscara foi encontrada dentro do veículo usado pelos criminosos. O caso foi registrado no 12º Distrito Integrado de Polícia. Caso nenhuma vítima registre a ocorrência na delegacia, eles poderão sair pela mesma porta que entraram. E olha, a gente já tem informação das investigações aí da polícia, de que os três estavam mascarados, iriam cometer esses crimes aí na cidade usando as máscaras. São três jovens, né? E aí agora você imagina, em vez de estar estudando, em vez de estar se profissionalizando aí de alguma forma, não, pega o carro da mãe pra tentar cometer aí arrastões na cidade. Já pensou? O que me chama a atenção nessa história é a revolta da família. Eu já fui, a gente já cobriu reportagem da delegacia, e a gente sabe que vez ou outra tem um familiar lá na delegacia querendo explicar que o filho é inocente, que o parente é inocente. Eu já tive um caso de ver uma mãe. Não, isso foi um engano. Meu filho não tem nada a ver com isso e tal. E fazendo confusão, inclusive chegando a agredir o policial militar. A gente sabe que o parente, nem o parente quer ver nenhum irmão, nem filho, nem primo. Na delegacia é muito menos preso, porque todo mundo sabe como é que funciona o sistema prisional. Mas tem que antecipar esse tipo de ação. Não adianta chegar dentro de uma delegacia e gritar com policiais que encontraram três jovens mascarados dentro de um carro pra que ele solte o rapaz porque o rapaz foi induzido. Tudo é indução, minha gente. Todas as pessoas que estão envolvidas na criminalidade são convencidas por alguém a cometer a criminalidade. Ninguém chega lá, todo mundo, olha, a gente faz parte da mesma ideia, vamos todos juntos aqui cometer o assalto. Não, ei, vambora cometer o assalto? Aí eu falo, não, não posso ser preso. Não, vambora lá cometer o assalto? Vai caber à família fortalecer o caráter desse jovem e dizer, não importa, você não pode ir se envolver com criminalidade. Você tem que estudar, você tem que fazer o que há de bom. E na hora que a gente vê as pessoas assim, ficam mansos, ficam bonzinhos. Eu já vi isso, já vi gente que tá preso, chegou brabo com o delegado quando tá com o parente lá porque quer ser solto. Meu irmão, minha maninha, me tira daqui, mãezinha. Uma bondade donada. Na hora que tá em casa, que a mãe tá tentando corrigir, tá tentando livrar o caboclo da coisa errada, o que que faz? Não obedece a mãe, né? Agora sabe o que eu acho engraçado, Márcia? É como você tá bem pontuando aí, né, faz tudo que tem que fazer na rua, não foi obrigado, não foi amarrado, foi porque quis. Exato. E a família precisa dar o exemplo, porque se chega lá na delegacia, tem que soltar, briga com o policial, briga com o delegado pra tirar o jovem dessa situação, não é dessa forma. Precisa realmente ser disciplinado, porque se você acha dessa forma, como parente, como mãe, aí você mostra que realmente tava tudo certo, que pode pegar o carro de novo, sair assaltando as pessoas, fazendo o mal por aí, né? E só mais uma observação pra gente chamar a próxima reportagem aí, que inclusive também, independente de você ter faculdade ou não ter faculdade, você também pode, infelizmente, cometer atos ilegais, né? Que é referente à próxima reportagem que Juliano Couto vai chamar. Só mais uma coisa, tá vendo os parentes ali fazendo confusão dentro da delegacia? São os mesmos parentes, quando vê o filho dos outros roubando, vai lá ajudar na agressão. Infelizmente, vou dizer isso, porque é verdade, todo mundo quer ser justo e quer ter a mão pesada quando se fala do filho dos outros que tá lá cometendo o assalto. Agora, quando se vê o próprio filho envolvido nisso, quer que o delegado solte, porque ele foi induzido. Né, Juliano? Infelizmente, essas coisas acontecem. Olha só, a gente vai pra uma situação agora bem delicada. Aqui na câmera 3, já está decidido, gente, um médico envolvido no caso da agressão a uma adolescente na sala de parto no mês de fevereiro. Ele foi afastado de todas as atividades plantonistas. A agressão foi registrada pela mãe de criação da adolescente, que estava em trabalho de parto. A jovem teve as partes íntimas machucadas pelo médico. O afastamento dele foi uma determinação do Tribunal de Justiça do Amazonas. O Tribunal de Justiça do Amazonas determinou nesta terça-feira o afastamento do médico Armando Araújo das suas funções. O obstetra foi afastado em fevereiro após um vídeo gravado numa maternidade onde ela atendia uma adolescente de 16 anos e ali também ele agrediu essa adolescente. Bom, essa decisão foi tomada pela desembargadora do Tribunal de Justiça do Amazonas, Joana dos Santos Meireles. Ainda em março desse ano, o médico voltou por liminar atendendo uma maternidade da Zona Leste de Manaus. Mas a desbargadora entende que não pode ser minimizado esse fato em relação a essa moça, a essa adolescente. Inclusive, além de outras situações, tem a questão também psicológica da moça. Bom, a defesa alega que aconteceu o fato, mas que o médico não chegou a nenhum momento a agredir essa moça. Mas a decisão foi tomada do afastamento e o médico agora está afastado de todas as suas atividades plantonistas. Atividades médicas, né? A Justiça marcou audiência de instrução no caso do tenente Joselito Pessoa, suspeito de matar dois policiais militares e ferir outros dois em janeiro deste ano. A repórter May Chapiama é quem conta os detalhes. A audiência de instrução preliminar do caso que envolve o tenente Joselito Pessoa, suspeito de matar dois policiais militares, no dia 5 de janeiro deste ano, foi marcada pelo juiz Mauro Antony para o dia 23 de abril, às 11 horas da manhã. Entre as orientações do juiz está uma medida preventiva para as testemunhas de acusação, para evitar possíveis intimidações e ameaças. A denúncia contra Joselito Pessoa foi aceita no último dia 11 de março. O Ministério Público acusa o tenente de matar os policiais militares Edisandro dos Santos Lousada, Graziano Negreiros e de tentar matar Robson Almeida Rodrigues e o major Lourdes Nilson de Paula. O crime aconteceu no último dia 5 de janeiro deste ano, na rua Monte Oreb, no bairro Colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus. No dia do crime, os PMs estavam em uma viatura descaracterizada da corporação e haviam saído de uma festa. O crime agora segue na justiça. A gente vai continuar acompanhando esse caso e informando vocês aí também. Olha, agora a gente quer saber se você está acordado acompanhando a gente desde as 6 horas da manhã, está indo para o trabalho, está preparando as crianças para ir para a escola. Manda foto, né? A gente está acordado desde cedo aqui para poder vir com você e trazer as informações desses 6 horas notícias de todos os dias, viu? Manda foto, manda vídeo, o que está acontecendo na sua comunidade, o aniversário que teve em casa. Pode mandar que a gente adora aniversário, adora uma festa. Como nós não podemos ir, a gente gosta de ver os vídeos aqui, né, Juliano? É isso aí. E olha, a gente, inclusive tem um vídeo que foi mandado por uma telespectadora, vou até pedir para a produção colocar, de uma situação que aconteceu... Que não é nada de festa, né? É, na verdade não é coisa boa. É uma situação que acontece lá no bairro Cidade Nova 2. Ali, essa é uma parada, é um ponto de ônibus que fica em frente ao Hospital Francisca Mendes. E aí quem mandou foi a dona Ana Maria. E aí, olha só, é uma situação complicada porque a gente tem um ponto de ônibus que está faltando ali banco, a gente vê que as senhoras estão em pé, inclusive ali no banco que quebrou, né? E aí em cima do ponto de ônibus a gente percebe também que as telhas estão quebradas, né? Então fica o apelo aí, a gente vai tentar entrar em contato com a prefeitura, quem faz essa manutenção, né, Márcia, para tentar melhorar aí, né? Para melhorar as condições dessas pessoas. São pessoas que ou são pacientes, ou são acompanhantes, gente que de repente foi lá fazer um exame, está com uma condição mais frágil, mesmo que não seja, mesmo que seja ali o trabalhador que está tentando pegar o ônibus para poder ir para o trabalho ou voltar para casa, tem que ter o mínimo de estrutura na hora de esperar o coletivo. E a gente está vendo que essa estrutura aí está precária. É verdade. E se você aí está assistindo essa matéria aí, que a dona Ana Maria mostrou da Cidade Nova 2, manda o seu vídeo também, algum problema na sua comunidade, manda para cá que a gente coloca aqui nos 6 Horas Notícias. A gente vai para um breve intervalo comercial, mas na sequência a gente vai mostrar que o governo do Estado tem gastado cerca de 2 milhões de reais com limpeza de piscinas das escolas públicas, aqui em Manaus e também no interior do Estado. A gente volta já já com essa notícia.